FONIX 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 Eu tô cansado, man. Eu tô cansado de ouvir tanta besteira no mercado, man. Eu não sei se esses niggas estão a fazer de propósito ou o quê, man. FONIX O mercado tá estranho. O mercado tá estranho. Epa! Chegou a altura de mudar essa cena pra melhor, man. Eu não sei se eles não me deram. HELIO PLASMA! Ando motivado. São mil motivos pra arrebentar com o mercado. Vejo tanta sujeidade nessa praça. Se não alimentam a fera, então a fera vai a casa. Ando motivado. São mil motivos pra arrebentar com o mercado. São mil motivos pra arrebentar com o mercado. Se tais com inveja, és um imbecil. Meu motivo é um vitória a multiplicar por mil. O meu segredo não é vencer, é humilhar a concorrência. Hã? Concorrência? Não vejo concorrência. Vejo pouca qualidade. Esse mercado tá em falência. Trago versatilidade na qual mostro competência. Ser original na banda nunca dá nenhum vinguem. O sistema te bloqueia porque quer comer também. Faz-te escravo para o mandado, ficam donos do teu brain. Imagina que isso e as falto és. Alguém diz verdadeiro és o ninguém. Fornex. 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 Não faço parte de top, nigga. To acima 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 de top, nigga. Vejo tanta sucedade dessa praça. Se não alimentam fera, então a fera vai a caça. Ando motivado. São mil motivos para arrebentar com o mercado. Vejo tanta sucedade dessa praça. Se não alimentam fera, então a fera vai a caça. Fiquei à espera da oportunidade. Preparado para mostrar para a sociedade. Mas quem muito espera cansa. Estou a criar oportunidades para ver se a senhora avança. Com mais flow, com mais sweat. Sempre real, sempre bad. Tem um skill, boy no neck. Vem no easy, de me cego. É que eu és forte, dito a regras. E tu fraco obedece. Eu rap é tipo tridente. Porque as minhas lãs têm sempre. Rap, nigga. Plasma é meu nome. Assassino profissional. Legado de born. Se tens sangrado é ir a pausa. Meu rap está tão longe, tipo satélites da NASA. É melhor te ver-me. Venha sem causa e não há como te der-me. Vejo tanta sucedade nessa praça. Se não alimentam a fera, então a fera vai a caça. Ando motivado. São mil motivos para arrebentar com o mercado. Vejo tanta sucedade nessa praça. Se não alimentam a fera, então a fera vai a caça. Ando motivado. São mil motivos para arrebentar com o mercado. Vejo tanta sucedade nessa praça. Se não alimentam a fera, então a fera vai a caça. Ando motivado. Ando motivado. São mil motivos para arrebentar com o mercado. Vejo tanta sucedade nessa praça. Se não alimentam a fera, então a fera vai a caça. Ando motivado. São mil motivos para arrebentar com o mercado. Vejo tanta sucedade nessa praça. Eu não me invento ferro e dão uma ferra, foi a praça